E aí, Grisada, tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Matemática do Meta Pré-Vestibular. Hoje eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre a prova do Enem e eu gostaria de falar sobre a questão de funções. Funções, na verdade, vão aparecer provavelmente todos os tipos de funções para vocês. Questão de funções do primeiro grau, funções do segundo grau, funções exponenciais e funções logarítmicas. Eu queria lembrar com vocês a questão de funções do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, a gente pode lembrar que a gente pode representar ela de uma forma genérica dizendo que ela é uma f de x igual a ax mais b, onde esse a nós chamamos de coeficiente angular e o b nós chamamos de coeficiente linear. O que eles representam para a gente, na verdade? A gente tem que sempre olhar a questão do gráfico dessas funções, certo? Nós temos um gráfico aqui, num plano cartesiano, onde nós temos o eixo x e o eixo y e uma função linear, ela é sempre uma reta, certo? O coeficiente angular, que é o nosso a, ele diz qual que é o tipo de inclinação dessa reta que a gente tem ou seja, se ela vai ser uma reta crescente ou decrescente, certo? Aqui, nesse caso, nós teríamos um a maior do que zero e essa reta é uma reta crescente. E o b nos diz exatamente o ponto onde essa reta vai cruzar o nosso eixo y. Caso o nosso a fosse uma reta decrescente, nós teríamos o seguinte. Nós teríamos aqui um eixo x, o nosso eixo y, a nossa reta iria descer, certo? E o nosso a seria menor do que zero, certo? Cuidem essa questão de funções lineares, é uma questão que normalmente é bem fácil para a gente e a gente não pode errar, ok? Boa prova para todo mundo!